Do livro A Incidência da Luz, de Graça Pires No cimo da montanha a neve reinventa a branca litania do vento Sobreviventes, as bocas reclamam o leite aquecido no vapor exasperado das águas Todas as palavras são adequadas para evocar os dias para sempre agarrados à calda casa onde nascemos Quase nada sei a meu respeito desse tempo tão claro em que as sombras eram apenas a antecipação da noite Tento imitar aquela inocência próxima da brancura dos lírios e do frémito do rio abraçando o mar Torna-se difícil encontrar os sinais sobreviventes da memória A prata do chocolate pacientemente alisada, as velas dos moinhos, as cerejas carnudas, a roupa a corar sobre a erva A claridade das mãos da minha mãe carregadas de tarefas e de presságios Tento esboçar o tamanho da lua cheia no vértice das empenas viradas a nascente Tento calcular a geometria do mar que bate nos limites do molho como um lamento adivinhado Tento seguir as pombas que invadem as cidades com rumores de solidão colados nas asas Trago a enfeitar-me o decote pérolas de areia e sal A surpreendente claridade das águas lava-me os olhos da sugestão de tormenta que guardo por hábito sobre o rosto Amo as açucenas na branquíssima vertigem do princípio do mundo Ninguém pode amá-las assim nas madrugadas de linho e de nácar Ninguém subiu as vertentes da colina mais íngreme com um vestido de noiva amarrado ao corpo O abandono recortado no ar, os desejos entorpecidos na alvura dos seios O esguizo das cabras reclamando o cio A cera das colmeias na greta dos lábios O fascínio da luz a incidir nas hastes mais altas Quero guardar no interior das mãos a esquiva cintilância das manhãs inadiadas Quero palavras com punhais de raiva a ferir o grito dos cumes Arriscar o ventre da neve com minuciosas unhas E viro do avesso o manto do olhar Para chegar à montanha mágica Quando Hans Castorp fazia um esforço para ver E deparava com o nada O remoinho branco do nada O remoinho branco do nada